Oi, oi! Mais uma vez, bem-vindos ao canal EniLife TV. É um grande prazer poder encontrá-lo. O EniLife é feito dessa interação entre eu e você. Se é novo, por favor, se inscreva aí no canal, deixa seu like, veja os nossos vídeos, nós temos uma gama de vídeos, de temas variados, vale a pena dar uma olhada. Olá, hoje eu estou aqui na capela São Luís Gonzaga. Eu quero mostrar um pouquinho essa capela para você. É uma capela muito bonita, mas como acontece aqui, vários casamentos, praticamente todos os finais de semana tem casamento aqui, eu quero mostrar o processo, como as floriculturas arrumam a capela, para deixar ela mais linda ainda. Vou mostrar um pouquinho a capela. Olha que beleza, olha que beleza, a arquitetura dessa capela. Linda, linda, não é? Fantástica. Se você não casou ainda, quer casar nessa capela, vem cá. Nós ficamos na rua São Vicente, número 170, na Vila Operária, Maringá, Paraná. Vem, será um grande prazer poder receber você aqui. Então, ficamos com as imagens, vejamos todo o trabalho do pessoal e o resultado final. Vejamos. Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim. Ainda bem, ainda bem. Até pensei em não me entregar pra mais ninguém. Aí você vem e me faz tão bem. Só do teu lado tudo é mais. Tudo é tão perfeito e cheira a paz. Tchau. 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 Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei E aí, gostou de conhecer todo o processo? Essa capela ficou linda, né? O casamento foi um sucesso Tinha muita gente bonita Pena que na hora da cerimônia Não dá pra gente mostrar Todos os detalhes Mas, é... Essa capela é singular É linda demais Venha conhecer Será um grande prazer poder receber Por favor, não esquece De se inscrever no canal Se você não está me inscrito Deixar seu like Seu comentário Isso me ajuda Ajuda bastante o canal Também aumenta a nossa interação Será um grande prazer poder Responder os seus comentários Beijo no coração Muita luz E a gente se vê Bye, bye